Olá! Você sabe que o sistema operacional é um dos itens mais importantes em um computador? Simplesmente porque ele é o núcleo do mecanismo que faz o computador funcionar. Mas antes de sabermos tudo sobre ele, você acompanha o que as pessoas pensam sobre o assunto. É relacionado a computador, né? É manutenção, é assistência, tudo isso. O sistema operacional são alguns adjetivos usados para poder melhorar a qualidade de aparelhos, notebooks, algumas coisas informáticas. São sistemas que possibilitam melhorias, principalmente para poder agilidade, para poder utilizar alguns serviços. Uma usina dessa aí, usina. Aí tem um sistema operacional. Tem um local onde o pessoal faz um tipo de operação que comanda vários equipamentos. O sistema operacional, eu acredito que seja de qualquer tipo de atividade, sendo empresa ou governo, ele tem um sistema operacional, entendeu? Na verdade, na minha empresa, que eu trabalho na área de segurança, nós temos nosso sistema operacional. Nós trabalhamos ponto fixo, mas nós temos as pessoas móveis que quando a gente precisa de um auxílio, alguma coisa, aí nós acionamos o sistema operacional. Um sistema operacional, a gente pode dizer que seria um tipo de sistema que ele gerencia todos os recursos que nós temos em um computador para poder garantir que nós tenhamos uma experiência adequada quando utilizamos eles. Então, por exemplo, nós temos uma situação em que o sistema operacional, ele gerencia o processador, gerencia a memória, gerencia entrada e saída, ou seja, teclados, mouses, monitores, dentre uma série de outros instrumentos físicos que são necessários para que a gente possa ter uma experiência adequada no computador. O sistema operacional é o que gerencia o hardware. Os usuários podem se entender que é onde rodam os aplicativos, os softwares, tem interface, dados de entrada e saída. Ele gerencia um software que gerencia toda a parte de hardware do computador, a parte de periféricos, gerencia a memória, gerencia o armazenamento interno do computador. Enfim, ele gerencia a parte de redes, ele é responsável por gerenciar todo o equipamento ali, o computador completo, a parte de periféricos, dispositivos de entrada e saída, toda essa parte de redes, do computador, ele é responsável por tudo isso.